Todos os dias Não tem mais o tempo que passou Mas tem um momento tempo Lembro-os todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia E sempre em frente Não temos tempo a ver Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargou E tão sério Selvagem 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 Veja o sol dessa manhã bem cinza A tempestade que chega é da cor Dos teus olhos Castanhos Então me abraça forte E me diz mais uma vez Que já estamos Distantes De tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Eu não tenho medo Eu não tenho medo No escuro Mas deixe as luzes acesarás Agora O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Somos tão jovens 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 Tão jovens